Oi gente, bom dia meus amores! Pessoal, como estão vocês aí? Eu espero que vocês estejam todos bem, tudo jóia, tudo legal com vocês, tá gente? Porque hoje eu trouxe uma receitinha maravilhosa e quero que todos vocês assistam esse vídeo, gente, e aprendam essa receita. É muito boa essa receita, gente, é uma salada. Essa salada, meus amores, não tem muito custo, tá? Nós temos tudo aí na geladeira, temos esses ingredientes em casa, tá? Mas é uma salada bonita, gente, que vocês podem tá fazendo aí pra uma visita, pode tá fazendo no churrasco, tá gente? No almoço de domingo, essa salada fica maravilhosa. Então, meus amores, sem mais demora, bora pro passo a passo. Bom, pessoal, aqui eu tenho os ingredientes que nós vamos usar pra fazer nossa salada, tá gente? E aqui eu tenho, meus amores, legumes cozidos na água e sal, tá? Eu já cozi pra receita não ficar muito cansativa, tá? O vídeo não ficar muito longo. Então, aqui eu tenho o repolho cortado e cozido, eu tenho o chuchu cozido, a cenoura cozida e tenho aqui a batatinha cozida, tá gente? E aqui nesse outro prato, meus amores, eu tenho o ovo de codorna e o bacon frito, tá? Bom, meus amores, aqui ó, eu tenho as verduras, que é o pimentão, o tomate e a cebola. Aqui eu tenho limão, ali eu tenho coentro e tenho ali o molho, tá? Então, agora nós vamos preparar um passo a passo aqui que vocês vão entender direitinho. Já coloquei aqui um pirex, meus amores, e vamos começar colocando os legumes. aí nós vamos misturar. agora nós vamos colocar a verdura e vamos misturar novamente, tá gente? essa salada fica maravilhosa. agora, meus amores, vamos colocar o ovo de codorna e o bacon. mas nós vamos espalhar assim, tá? e vamos colocar agora os temperos, tá gente? vamos colocar, gente, pimenta do reino. aí vamos colocar uma pitadinha de sal. bom gente, os legumes já foi cozido com sal, mas eu vou colocar assim uma pitadinha mesmo, com a mão assim. aí agora vamos colocar um pouco de azeite. vamos colocar um pouco de molho, esse molho aqui, tá gente? e vamos colocar limão, tá? eu vou temperar com limão. vocês podem estar temperando aí com vinagre, mas eu gosto de colocar o limão, tá gente? vou colocar mais um pouquinho. e agora, pessoal, vou colocar aqui o coentro e a cebolinha, tá? tá misturado aqui. e agora eu vou misturar. e agora? Misturamos bem pra pegar o tempero E a nossa salada, gente, está pronta Uma salada bem fácil de se fazer, tá? Bom, pessoal, então a receitinha de hoje foi essa E digam aí se vocês não gostaram dessa salada Então deixa muito like pra mim saber se vocês gostaram Mas também não esqueçam de se inscrever, comentar e compartilhar, tá, gente? Escrevam aí embaixo o que vocês acharam que eu vou responder todos vocês Pessoal, me acompanhem lá no Instagram, tô deixando aqui Que eu aviso lá, gente, as receitinhas quando vai sair E faço stories por lá também Vocês vão ficar um pouco mais por dentro aí da minha vida, tá, gente? Então, beijo no coração de todos vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo